Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês um tema que eu acho muito legal Porque eu sei que você vai se identificar com isso O tema vai ser qual tipo de Shih Tzu que você tem em casa Eu tenho 4 Shih Tzus aqui né mamães e papais O Tomás, a Jamila, o Paito e a Lupita Porém, cada um tem a sua própria personalidade Aqui não vamos falar do padrão de que se é americano, que se é europeu, não Aqui vamos falar mais sobre a personalidade do seu Shih Tzu Porque eu sei que muitos se identificam com os que eu tenho aqui em casa Mas antes de começar com esse tema muito legal E que eu também quero muito saber qual tipo de Shih Tzu que você tem em casa Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que tem toda semana por aqui Ativar o sininho para ser a primeira vez desse vídeo E deixar o seu like, pois assim nos vai ajudar demais para o canal seguir crescendo e seguir producendo conteúdo para vocês Falando isso, vamos com esse tema legal Mamães e papais Estou aqui com meus 4 preguiçosos Shih Tzus Mas como falei para vocês, cada um tem a sua própria personalidade Claro que como todas as raças mamães e papais, eles têm algumas coisas em comum né Por exemplo, o Shih Tzu é um cãozinho que é tranquilo, calmo, sossegado Que ele gosta de ficar com o dono, mas também gosta de ter o tempo dele, a paz, né Ele também gosta de ficar em locais limpos, ele late relativamente pouco comparado a outras raças, né A outros cães Mas nem sempre é assim, mamães e papais, isso é algo geral da raça A personalidade do seu Shih Tzu também vai depender muito, muito mesmo da convivência em família De como que você é também, porque eles pegam muitas coisas de nós E isso é verdade, mamães e papais, não sou eu que estou inventando não Isso tem um estúdio científico que inclusive eu vou deixar para vocês Aqui no meu, na descrição do vídeo para vocês verem Que eles pegam muitas coisas de nós Então se você é alguém estressado, seu Shih Tzu provavelmente vai ser estressado, né Se você é alguém agressivo, provavelmente ele também vai ter alguns momentos de agressividade Então tudo tem a ver também com a sua personalidade Mas aqui essas quatro mamães e papais têm umas personalidades, claro, muito parecidas comigo, com meu marido Até mesmo com meu filho Leonardo, né Vou falar para vocês a personalidade de cada um deles E vocês vão me falar nos comentários qual é o tipo de Shih Tzu que você tem em casa Se é um desses quatro aqui ou é um totalmente diferente aqui O Pancho, o Tomás, o Yamila e o Lupita, né Ou se ele tem dos quatro Porque outro dia eu fiz uma publicação lá no meu Instagram Se você ainda não me segue no Instagram, só ir lá e me seguir Porque lá postou muitas coisas legais também Muitos me falaram, não sei, mas eu tenho os quatro Meu cachorro tem dos quatro Rindo de nervoso, caca, caca Então mamães e papais, vamos lá com esse tema Vamos começar com o meu amado e fofinho Tomás, mamães e papais O Tomás é um cachorrinho muito, mas muito guloso mesmo, mamães e papais Eu posso dar a refeição agora para ele comer E se oferecer de novo ele vai comer Ele já comeu e se eu cozinhar alguma outra coisa para, não sei, para o meu filho, para nós Ele está aí pensando que é para ele porque ele quer continuar comendo A vida dele é a cozinha, ele adora estar na cozinha Ele é muito guloso Igual que esses dois aqui Ele está muito guloso mesmo A Jamila já é mais calma nesse aspecto da comida Mas o Tomás não sai guloso demais Mas você nem vai acreditar se eu te falasse que antes dele ser guloso Ele não comia de jeito nenhum Ele passava até o dia todo sem comer Por isso que eu tive que mudar a alimentação dele A dieta também para uma alimentação natural Porque de jeito nenhum ele comia Eu misturava comida natural com a ração E eu espertinho, separava os grãos da ração e comia só a comidinha Então aqui temos o guloso demais, mamães e papais Agora essa menininha aqui Essa fofinha, deixa eu pegar ela aqui Essa fofinha aqui Amada Ela é a mamães e papais Ela é muito, mas muito amorosa Muito bonzinha O Tomás também é amoroso Não vou falar que não é Mas a Jamila, ela é muito amorosa Ela é muito bonzinha Ela se dá super bem Com todo mundo Com crianças Não sei, ela vai para qualquer lugar Que ela for, ela vai de boa Então o Tomás é mais medroso Assim não vai com qualquer pessoa Ela fica desconfiada Mas essa aqui, ela é de boa Então essa aqui é a destemida amorosa Que se dá bem com todo mundo A Jamila é demais Ela é muito, muito bonzinha Amigo Porém, ela tem os negócios dela Quais são os negócios dela? Ela é uma menina muito sensível Da pele Mamães e papais Ela sofreu muito com alergias Com dermatitis Que agora, graças a Deus Já está controlado Através da alimentação natural E também com produtos de qualidade Que eu uso Para dar banho Secando bem E certos cuidados Que eu tenho com ela Por ela ser muito sensível Sem falar que ela adora comer um cococinho Mas nós vencimos a coprofagia Ai, ai, ai Mas bom Essa menina aqui é essa Me fala aí Se você tem um desses dois em casa Agora vamos com Minha amada E temosa Temosa Lupita Nossa mamães e papais A Lupita Quem já me acompanha lá no Instagram Vocês sabem que quando estou fazendo stories Sempre Lupita 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 Porque essa menina é demais Mamães e papais Eu falo para ela Lupita não pode Aí ela fica assim Meu Deus E quando ela me ouvir Pronto Ela já foi E fez isso que Ela sabe que não é para fazer Mas como ela temosa Ela vai e ela faz Ela é sujona Ela suje Ela escala tudo Mamães e papais Não sei, incrível Eu vou até gravar Porque Se eu falar aqui Talvez você não vai acreditar Mas ela escala mesmo Ela suje E ela é bom Ela é teimosa A gente está trabalhando com isso Porque Precisamos começar a trabalhar com isso Logo Porque senão depois Mais para frente Pode chegar a ser um problema Não é mamães e papais De ser teimoso De não te obedecer De ser surdo Que ela sabe que não E ela é assim Porém Ela é muito educadinha Tem moça Mais educada Ela faz xixi No tapetinho Cococinho No tapetinho Certinho Desde pequenininha Ela está com quase 4 meses E ela não é um xixi E um cocô Ela é muito boncinha Porém Tem moça Todos têm suas coisas positivas Suas coisas negativas Nem mamães e papais E agora Por último Meu amado Pancho Nossa Quem já me acompanha No Instagram Sabe que eu adoro Falar Pancho Mamães e papais Amo falar Pancho Depois eu vou gravar Um vídeo aqui para vocês Do porquê Que eu coloquei Esses nomes neles Que tem muito a ver Com meu país Como México Inclusive Eu vou até deixar Uma listinha De nomes Para vocês Muito livres Esse nenecinho aqui Mamães e papais Sempre rouba A cena Dos meus vídeos Por quê? Porque ele é Muito preguiçoso E sempre que eu estou falando Ele fica assim Fechando o niño Dormindo Ele é preguiçoso demais Qualquer canto É perfeito Para dormir Ele é preguiçoso demais Mas ele é muito Muito mais Muito amoroso Muito amoroso mesmo Ele é um pouquinho Mais demorado Em aprender as coisas Do que a Lupita Já a Lupita Aprende rápido Ele demora Um pouquinho mais Mas bom Como falei Todos tem essas coisas Boas E essas coisas Não tão boas Ao final Tudo é bom com eles Porque eles são Lindos demais Bom Mamães e papais Me falem aqui Nos comentários Qual é o chique que você tem Em casa E eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Me deixa aqui também Um outro tema Que você quer ver Aqui no canal E nos vemos Na próxima dica Um beijo Um beijo